Hoje eu vou ensinar para vocês como baixar o Aptoide no Fire TV Stick, tá gente? O Aptoide é aquele aplicativo que você vai poder baixar o HBO Max ou outros aplicativos que não estiverem aqui na App Store, tá? Primeiramente a gente vai vir aqui na engrenagem, tá? A gente vai aqui em Meu Fire TV, em Informações. Fire TV Stick, a gente vai virar um desenvolvedor, tá? A gente vai ter que clicar mais ou menos aí umas sete vezes, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, fui até mais, não há necessidade, você já é um desenvolvedor. Conforme você vai clicando, já vai aparecendo a quantidade de vezes que vocês têm que continuar clicando para que apareça que você é um desenvolvedor, tá bom? Apareceu, você já é um desenvolvedor, você pode sair. Agora vamos voltar. Tá vendo que essas opções aqui para desenvolvedores não tinha antes. Agora vamos descer aqui, ó, opções para desenvolvedores. Aí aqui, aplicativos de fontes desconhecidas, desativado. A gente vai ativar, tá bom? Ó, ativamos. Pronto. Esse Depuração ADB vocês vão ativar também, tá? Agora a gente vai sair daqui, agora a gente vai em Configurações, tá gente? Vamos aqui em Preferências. Vamos aqui em Configurações de Privacidade. E aqui, a gente vai deixar os três desativados, tá gente? Ó, vamos lá. Desativar. Aqui também, desativar. E aqui, desativar. Os três estão desativados, tá bom? Agora a gente pode sair daqui. E vamos em Monitoramentos de Dados. E a gente vai deixar desativado, tá gente? Você vai vir aqui, ó, na loja de app Store. E a gente vai procurar por Downloader, tá? A gente não tá vendo aqui, se bem que ele tá aqui, ó. Mas se ele não aparecer aí, o Downloader, a gente pode escrever aqui em Pesquisa, ó. Tá? Você vem aqui e escreve Downloader, se não tiver aparecendo pra você. Que só de botar o D, ele já vai aparecer aqui, ó. Downloader. Clicou, ele vai tá aqui, tá? Vamos clicar em Baixar. Vamos esperar aí, ó. A gente vai botar em Baixar. É de graça, não paga nada, tá bom? Tá baixando aí. Daqui a pouco a gente volta. Pronto, terminou de baixar. Ah lá. Download pronto para iniciar. Iniciar agora. Vamos clicar em Abrir. Beleza? Vamos clicar em Permitir. Ok. Agora a gente vai clicar aqui em Settings. E essas três opções aqui tem que tá marcada, tá gente? Igual tá ali no meu, tá bom? Aí vocês vão aqui em Home. E aqui vocês vão digitar, aqui na aba, vocês vão digitar exatamente como eu vou te mostrar, tá? Vocês depois pausem o vídeo e faz igual aí na casa de vocês. Eu cobri o caderno e depois fazem igual, tá bom? Eu vou digitar aqui e já volto, porque senão vai demorar muito para me digitar. Já terminei de escrever aqui. Então ficou assim, tá? Do jeito que vocês estão vendo aí. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo, tá? Para poder vocês copiarem direitinho. Lembrando que se tiver faltando alguma coisa, não vai entrar, tá? Vai dar erro e você não vai conseguir acessar. Vamos lá. Vamos clicar em Go. Tá fazendo o download. Bom, aí a gente vai clicar aqui em Instalar, tá? Ó. Tá instalando. Vamos esperar. Ó. Aí aqui, ó. Aptoide TV pronto para iniciar. Agora você pode clicar em Concluído, tá? Aqui você vai clicar em Delete. E aqui em Delete também, tá? Então agora que já está instalado, a gente vai sair daqui, né? Dessa tela. A gente já pode sair aqui, ó. Todos os aplicativos. É, vamos ver aqui. No instalado nesta TV, que é esses aqui que a gente tem, né? Vamos clicar aqui. E olha aqui onde ele está. Tá aqui, né? Que é o nosso... Esse aqui é todos que eu tenho instalado aqui na minha TV, tá? Aqui, ó. Aptoide. Vamos clicar nele. Aptoide TV. Vamos esperar abrir. Vamos ver. Aí aqui a gente vai clicar em OK. Aqui no cantinho. Bom, aí aqui nessa parte aqui, ó. Permitir que a Aptoide TV acesse as fotos, mídias e arquivos no dispositivo. Você que sabe se você permite ou não, tá? Eu vou permitir. Vou clicar aqui. Abriu, tá? Aí aqui. Aqui, gente. Vocês vão... É igual o Play Store, tá? Tudo que você procurar aqui, você vai achar, tá bom? Agora a gente vai procurar aqui, ó. Você pode procurar por categoria, meus app's, ó. Comunidade, configurações, que eu não vou entrar aqui agora. Mas eu vou botar aqui em Descubra. Vamos clicar aqui em cima na lupinha, onde está piscando. E a gente vai escrever aqui HBO. Ó, HBO. HBO. Nem precisa escrever tudo, não, que já aparece aqui, ó. Tá vendo? Vamos clicar aqui. E pronto. Olha aqui, ó. HBO Go, HBO Max. Pessoal, então, eu descobri que pra mexer nos aplicativos ali do Aptoide, vocês têm que ter um mouse, tá? Eu não sei se são todos, né, os aplicativos. Mas alguns vocês vão ter que ter o mouse. Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão transformar o controle do Fire TV Stick em mouse, tá? É rapidinho, tá bom? Se precisar, é só vocês usarem. A gente vai ter que fazer o nosso controle remoto do Fire TV Stick de mouse. Então, a gente vai vir aqui em App Store, tá? E a gente vai procurar por um aplicativo chamado... Vamos aqui. Sank Remoto, tá, gente? Remoto, esse aqui. Primeiro aqui embaixo. Vamos clicar nele. E aqui, ó. Fire TV Remoto, tá? A gente vai clicar aqui pra baixar. Porque a gente quer transformar o nosso controle de mouse, né? Então, vamos lá. Obter gratuito. Tá baixando aí. Bom, já terminou de instalar, tá? A gente pode clicar aqui em abrir, tá? Ó. Vamos clicar aqui em permitir, tá? Vamos clicar em permitir. E aqui a gente clica em OK, tá? Atenção. Lembre-se de que o código de emparelhamento, quase que não sai, será mostrado na próxima tela. Pressione OK no controle remoto e insira o código, tá? Aqui ele fala que o Sank Remoto está pronto pra usar, tá? Aí, quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar um código que eu tenho que baixar no celular. Que eu tenho que baixar o aplicativo no celular. E pegar o código que está aí e colocar aqui no meu celular, tá bom? Então, vamos para o celular agora, antes de dar o OK aí, tá? Bom, gente. Então, agora a gente vai aqui na nossa Play Store no celular, tá? E a gente vai digitar aqui em cima por Sank Remoto, tá? Calma aí que eu vou ter que encolher um pouco aqui. Só pra poder dar pra vocês também verem a televisão, tá? Ó, vamos escrever aqui Sank. Sank Remoto, já apareceu aqui o primeiro de cima, tá? Ó, Sank Remoto, Android Fire TV, é esse mesmo que a gente quer. A gente vai clicar nele, Sank Remoto Android, vamos clicar em instalar. Tá instalando aí. Enquanto isso, eu tô mostrando a TV pra vocês, que é pra que vocês vejam que vai aparecer o código depois. E a gente vai colocar aqui, tá bom? Esse vai ser o controle remoto, porque às vezes o controle remoto do Fire TV tá sem pilha ou quebrou, você não tá conseguindo mexer. Então, aqui também você vai conseguir mexer com o seu controle, né? Com a TV, né? Com o Fire TV Stick pelo celular, tá bom? Vamos clicar em abrir, porque ele já terminou. Aqui, é, permitir que o app Sank Remoto envie notificações. Ah, não, não, que eu não gosto de notificação, não. Não vamos permitir, não. Aí tá, beleza. Aqui, ó, a gente vai ter que clicar nele aqui, clicar na TV, porque a gente vai ter que colocar o código, tá? Ó, cliquei aqui na TV, tá inicializando. E ali já apareceu o meu código, 9494, tá? A gente vai clicar aqui nessa casinha e ela tá procurando, ó, Amazon, tá? Aí aparece o meu IP, que é da minha TV aqui, tá? Da minha internet. Tá, cliquei em OK, Amazon FTM, pronto. Já cliquei embaixo, tá, gente? Que se você clicar em IP, aí tem que botar em IP. E em IP, eu cliquei só na parte de baixo e já apareceu aqui. Amazon FTM, tá? Aí tá. Aí, o que que a gente vai fazer? Ó, cliquei aqui na tela. O mouse já tá aqui, ó, não precisou fazer nada, tá? Agora aqui eu já posso até clicar em ignorar. Você pode ver que eu tô, eu tô, é, coisando por aqui, tá? Aqui tá falando pra colocar um código, input código, mas eu não tenho código nenhum aqui. Não sei que código é esse. E eu tô conseguindo já sair dali até da tela do código, tá vendo que nem pediu nada. E eu já tô controlando a minha TV com... Não sei se vocês nem tá vendo, tá vendo que eu nem tava mexendo direito, ó. Ó o mouse aqui, tá, gente? Com o meu celular, tá? Eu tô mexendo na tela do meu celular aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Ou vai até aumentar aqui um pouquinho, gente. Calma aí. Pera aí, tá, gente? Desculpa aí, mas... É assim mesmo. O programa ao vivo é assim mesmo. Ó. Praticamente não precisou fazer nada, tá? Agora o que que eu vou clicar? Vou vir aqui. Eu sei que tá horrível, tá? Porque eu tô mexendo com o meu celular. Pra clicar é só apertar o meio. Só dar um toquinho no meio, tá, gente? Que vai. Ó, dei dois toques. Tá ótimo. Nem precisou fazer nada mais do que isso, tá? Bom, gente, então o vídeo tá acabando por aqui, tá? Porque a minha câmera acabou de dar ruim. Então não tem como eu nem mostrar mais nada. Mas o principal já foi feito. Que era mostrar como baixar o Aptoide. E como transformar o seu controle do Fire TV Stick em mouser, tá? Então é isso. Eu espero que vocês deixem um joinha pra mim. Porque eu acho que eu mereço, né? Depois de ensinar tanta coisa pra vocês. E é isso. Deixem sugestões de vídeo que eu gosto, tá? Pra um próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!